Pois é, hoje eu estou aqui novamente gravando um novo vídeo e peço a você que se inscreva no meu canal, tá? Compositor Sebastião Ferreira Oficial, se inscreva no meu canal, tá? Então, você, quando tem letrinhas vermelhinhas, tá escrito se inscreva, se você clica ali, clica direita no sininho, depois vai à esquerda, você clica lá, dá um like, aí você vai ter informação toda das minhas páginas, das músicas que eu tenho, e se você é cantor, se você tá fazendo, tá gravando um CD, e você pode ficar à vontade, escolher a música que você quiser, se você gostar de alguma delas, é só você me ligar aqui em São Paulo, no telefone 011-963-153913, aí você, eu te bato aquele papo, eu te libero todas as letras, tá ok? Por enquanto eu vou cantar uma música que ela chama-se Falta de Diálogo, Falta de Diálogo, tá? Falta de Diálogo. Então, vamos ouvir. Quando ficamos brigados, fico mais apaixonado, não consigo te esquecer. Eu, o coração amolece, o arrependimento cresce, eu logo falto a te entender. Nossas brigas têm motivo, simplesmente familiar, você nos defende tanto, e nada eu posso falar. Sinto falta de Diálogo. Sinto falta de Diálogo, é o mais grave do saldo, que faz o casal brigar. Por que brigar? Por que brigar? Por que brigar? Por que brigar? Visual Esse é��, seu familiar, o amor é o que interessa, estou morrendo depressa, pra como antes, nos amar. E os carinhos fazem falta Sem contato me maltrata É doença que tortura Sem você eu não sou nada Você é a minha amada Você remédio que me cura Porque brigaram Esqueçam o seu familiar O amor é o que interessa Estou amarendo depressa Pra com o antes dos amados Porque brigaram Esqueçam o seu familiar O amor é o que interessa Estou amarendo depressa Pra com o antes dos amados Obrigado 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 Obrigado